Olá, estou aqui em Campo Bom, registrando o amor. Aqui está a moça responsável pelo amor, Catiuzzi. Como estás, Catiuzzi? Qual foi a emoção dessa tarde? E por que a criação deste projeto? Boa tarde, tudo bem? A gente acha que acreditar no amor é o que mais move o mundo. Você acredita no amor, você pode fazer o bem. Então, por que não se reunir, reunir os parceiros, apoiadores e realizar o sonho de alguém? Então, foi aí que surgiu a campanha. A gente já fez em 2016, deu super certo. Então, a gente acha, por que não fazer de novo? Então, a gente resolveu fazer agora. Claro que agora tem mais experiências, a gente conhece mais pessoas. E vale muito a pena fazer isso, porque a gente acaba conhecendo muita gente legal, fazendo novos parceiros, novas amizades. E muita história de amor, né? Certo. E como estás te sentindo hoje, depois dessas 17 histórias de amor que nós acabamos de selecionar as finalistas? A gente acaba se sentindo mais motivada para aí correr mais atrás ainda, para realizar o sonho de mais gente. Porque não é só uma campanha para a gente poder ter mais seguidores, como assim muita gente acha que é. Não, é porque a gente quer mover o mundo através do amor. E aqui em Campo Bom, tu tens uma parceria dos empresários, da prefeitura. É isso aí. Que bacana. Sucesso. Tem muitos apoiadores daqui. Que coisa linda. Sucesso no teu projeto. Continua. Eu amei ser tujurada. Obrigada. Grande abraço.